Os investigadores confirmaram a presença de um corpo nos destroços subaquáticos do avião que transportava o futebolista Emiliano Sala. As equipas de busca estudam agora planos para recuperar a carcaça da aeronave que está a cerca de 67 metros de profundidade ao largo da ilha de Gernsey. O líder da missão privada de resgate diz que o avião está quase inteiro. É difícil descrever, quero dizer, ele está partido. Danificado, mas está tudo lá. Não é como se estivesse fragmentado. Não é como se estivessem centenas de pedaços espalhados por um campo de futebol. Está num lugar específico e coerente, mas obviamente está bastante danificado naquele espaço. Emiliano Sala, de 28 anos, estava a caminho de Cardiff, oriando de Nantes, quando o avião em que seguia um Piper PA-46 desapareceu dos radares no dia 21 de janeiro. As autoridades locais cancelaram as buscas depois de alguns dias de operações com o argumento de que seria pouco provável alguém ter sobrevivido. Mas a família do futebolista lançou uma campanha de crowdfunding, financiamento participativo, que angariou cerca de 300 mil euros para custear as investigações. Adeptos e sócios, tanto do Nantes como do Cardiff City, clubes que representou e ia representar, homenagearam o futebolista. Obrigada. 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 Obrigada.